Neste vídeo vou revelar as principais curiosidades e características do João de Barro. Continue comigo até o final do vídeo, pois todas as informações são importantes e você vai aprender alguma coisa nova. Mas antes, inscreva-se aqui no canal Vida no Campo. Ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso. Muito obrigado! Agora vamos lá! O João de Barro é um pássaro muito popular. Inclusive, esse extraordinário pássaro, são excelentes construtores da natureza e repleto de curiosidades e histórias interessantes. Além disso, o João de Barro é conhecido popularmente por diversos outros nomes, em diferentes regiões do Brasil, como Barreiro, João Barreiro, Maria Barreira, Forneiro, Pedreiro, Oleiro, Ornero e a Massabarro. Todavia, a fêmea é conhecida popularmente de Joaninha de Barro, Maria de Barro e Sabiazinha. Entretanto, seu nome científico é Furnarius rufus e é uma ave passeriforme que pertence à família Furnaridaide. Mas, ele também é chamado popularmente em inglês de Rufous ornero. Uma das curiosidades sobre o João de Barro, pois ele é conhecido por seu característico ninho de barro em forma de forno e tido como o pássaro trabalhador e muito inteligente da natureza. A sua grande habilidade de manipular o barro dá nome à espécie. Um fato interessante, que ele se preocupa em fazer o ninho, de forma que a abertura fique no sentido contrário ao do vento, ou seja, e consequentemente da chuva. E muitos acreditam que essa habilidade da espécie, todavia, não é uma herança genética, pois caso o pássaro mude de região, ele aprende a construir seu ninho para outro lado. Mas, o mais certo talvez seja, como ele procria apenas uma vez por ano, normalmente na primavera. A espécie é capaz de identificar qual a direção do vento predominante nessa época. Outro fato interessante do João de Barro, é o canto. Ou seja, é alto e forte, assemelhando uma gargalhada. A sua vocalização tem sequência rítmica prolongada como uma canção festiva, sendo crescente e decrescente. E é cantada pelo casal nas horas mais quentes e claras do dia. E dizem que quando o João de Barro canta, é sinal de tempo bom. E sem dúvidas, o seu canto é bastante familiarizado por todos nós. Onde são vistos geralmente aos casais, cantando em dueto, entre o macho e a fêmea juntos. Cada qual de um modo um pouco diferente nos arredores do ninho. Em uma postura interessante, e tremulando as asas. Um canto extremamente alto, e pouco estridente. Como é uma espécie muito dócil. E acostumado com a presença humana. Mantém sua rotina, mesmo quando vive nos centros urbanos. Além disso, o pássaro serviu de inspiração para artistas na música popular. E dentre as várias canções populares sobre o João de Barro, uma se destacou nas vozes de Tunico e Tinoco. Onde eles relatam uma das crendices populares sobre a ave. Segundo a uma lenda do João de Barro, havia um homem muito generoso e caridoso chamado João. Que fazia casas com barro e capim. Sempre de forma que ficassem viradas para o sol. Ele era tão bondoso, que não cobrava nada para construir casas. Com o passar o tempo, Deus achou melhor João descansar ao seu lado. A população muito triste, e chorona. Fez com que Deus tivesse piedade da sua tristeza. E então Deus enviou o João de Barro para consolá-los. Que fazem suas casas de barro e capim. Exatamente como João fazia. Sempre virada para o nascer do sol. Por outro lado. Há várias histórias sobre esta espécie. E a mais famosa e popular. Que já virou até tema de uma canção intitulada João de Barro. Diz que se o macho for traído, ele pode trancar a fêmea no ninho até que ela morra. E o mais importante na identificação do João de Barro. É observar a cor marrom avermelhado. Predominante da beleza de sua plumagem. Pois se destaca pela sua coloração em geral. Apresenta uma suave sobrancelha, formada por penas mais claras. Em um leve contraste com o restante da plumagem da cabeça. O ventre é de coloração clara, sendo o queixo, e pescoço branco. A cauda é avermelhada. Seu bico é de coloração um pouco escura. Já as pernas e os pés é levemente acinzentados. Ainda vale lembrar, que o João de Barro é uma espécie sem dimorfismo. Ou seja, o macho e a fêmea possuem coloração das penas iguais. E é uma espécie que mede aproximadamente de 18 a 20 centímetros de comprimento. E pesa em média de 50 gramas. Sendo uma espécie que possui cinco subespécies. Entretanto, o João de Barro pode ser encontrado em diversos lugares do Brasil. Ou seja, ele também pode ser encontrado em outros países, como Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Inclusive, por ser um pássaro muito popular. Como foi citado acima, foi escolhido como símbolo da Argentina. E seu habitat natural preferido costuma ser em paisagens abertas. Como campos, cerrados, pastagens, ao longo de rodovias e em jardins. Aliás, quando não está empoleirado. Desce ao solo, onde passa boa parte de seu tempo caminhando de modo bem típico. Alternando pequenas corridas com intervalos nos quais anda mais devagar. Em seu período reprodutivo, portanto, o casal constrói em conjunto um ninho interessante. Em formato de forno de barro. Além disso, eles revezam na construção. Em alguns momentos divide tarefas. Sendo que um fica no ninho ajeitando o barro e o outro traz o material. O qual pode ser facilmente vistos no alto de árvores. E postes em regiões campestres. No interior do ninho há uma parede que separa a entrada e a câmara incubadora. Construída para diminuir as correntes de ar e o acesso de possíveis predadores. A construção do ninho demora em média entre 18 dias ou mais. Dependendo da existência de chuvas. E também a abundância de barro. E seu ninho pesa em torno de 4 kg. Por outro lado, não utiliza o mesmo ninho por duas estações seguidas. Ou seja, realiza um rodízio entre 2 a 3 ninhos. Reparando ninhos velhos semi-destruídos. Quando não há mais espaço para a construção de novos ninhos. Ele o constrói em cima ou ao lado do velho. A fêmea bota de 3 a 4 ovos a partir de setembro. E a incubação dura de 14 a 18 dias. Portanto, após os filhotes nascerem. Eles recebem os cuidados e alimentação dos pais no ninho. Até que eles estejam prontos para deixar o ninho e atingir a sua independência. E dentre as predileções alimentares do João de Barro. Sua dieta baseia-se especialmente por formigas, copins, larvas, aranhas. E outros invertebrados como minhocas e possivelmente moluscos. Onde o pássaro, são vistos revirando as folhas no solo. A procura por alimentos. Mas também caminha pelo chão em busca de insetos. E frequentemente pousam em postes, galhos isolados. E outros pontos que permitam uma boa visão dos arredores. Ainda vale lembrar, que sua criação em casa, assim como qualquer outra ave, exigem autorização especial do Ibama. Uma vez que este pássaro faz parte da fauna brasileira. Como já dissemos anteriormente, o João de Barro é um pássaro conhecido popularmente. Principalmente pelas suas histórias e curiosidades interessantes. Mas também por ser excelentes construtores da natureza. Isso que demonstram sua marca e popularidade. E você? O que pensa ou sabe sobre o João de Barro? Fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários. E conhecer o restante do conteúdo de nosso canal. Não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais. Para todos os seus amigos conhecerem esse extraordinário pássaro, o João de Barro. E principalmente fazer sua inscrição em nosso canal para receber mais conteúdo como esse. E não esqueça de deixar o seu like, pois é muito importante para nós. Fica com Deus. Veremos nos próximos vídeos. Agora aprecie um pouco. Do canto do João de Barro. o 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 João de Barro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti